Essa planta aqui, ela dá um pendão, depois ela adulta, ela dá um pendão que parece como se fosse uma flecha. Ela sobe até o final, ela sobe muito e ela começa a produzi-la, essas mudinhas lá em cima. Quando as mudas já estão prontas, já próximas, já assim do tamanho desse aqui, elas começam a cair. Isso aqui já é uma muda, entendeu? A própria muda, pessoal, ela produz no próprio pé dela, entendeu? Isso aqui nós conhecemos como a agave americana, outros conhecem como a agave dragão. Mas se você for fazer uma pesquisa aí na psicopédia, você vai ver que a família da agave é muito grande, tá? É um tamanho, uma família tão gigante, tão grande, que vocês precisam observar o tamanho que tem a família dessa planta aqui, tá ok? Então, tem diversos tipos de agave, tem os seus nomes científicos, né? Mas a agave, ela tem uma família muito grande, tá ok? E ela brota por esse pendão que tá aqui, tá vendo isso aqui? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui ó. Por exemplo, essa aqui, ó, ela já deu raiz, a raiz soltou, tá aqui, tá bom? Então tá aí, nós temos também pra enviar essa muda pra qualquer lugar do Brasil. Tá aí, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.